E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje nós vamos ver o que? Quais são os mouses mais feios do mundo? Eu fiz uma pesquisa aprofundada aqui E, meu Deus, eu me espantei com cada coisa Mas, vamos lá Quais são os mouses mais feios já criados? Produção! Oi! Você, no vídeo passado, gostou de alguns celulares que eu mostrei? Foi Eu acho que todo mundo vai gostar desses mouses aqui, viu? Bora ver, pessoal Bora ver Primeiro, o número 10 está aqui Assim, qual é o interessante? É porque fizeram aqueles mouses meio gamer Que, nossa, tem que ter muito pedaço solto por aí, não sei Mas, esse mouses aqui, ele tem tipo... Eu não sei explicar o que diabo é isso Mas, ele tem tipo um medidor de alguma coisa Não sei, o que você acha que esse diabo é? O do Pouco tem evento É um transformador Não transforma, não transforma Resumiu bem Transforma E eu tenho certeza que isso aí não vai ficar muito confortável na sua mão Vai acabar que você vai se machucar pegando o mouse dele Número 9 Tá aí, ó Ah, isso aí é legal Não, porra, pelo amor de Deus Não, isso aí é pra quem gosta legal, menino Oh, meu Deus do céu Assim, você não gosta, você é homem Ah, vamos lá Tá aí, o mouse, Joaninha Criança, assim, quando a gente é criança, essas coisas a gente gosta Mas, mas, sei lá É, isso aí, você clica no... É bonito Você fica furando longe da Joaninha É a posição Ele não tá vendo Esse mouse, ele sai influenciando o maltrato dos animais Não, que é de plástico Machucando a Joaninha Meu Deus Número 8 Tá aí Isso aqui é massa Não, assim, eu coloquei na categoria aqui Mas, na verdade, não é que ele é feio É, ele é legalzinho Porque se eu fosse criança Mostra não tem um desse Mas, o que realmente Esse troço na mão Ia incomodar muito Você fica até com calo, eu acho Não, pior ainda Isso aqui não dá nem certo Se você colocar na mão de criança Ia ficar jogando É, vou Ia jogar o mouse Aí quebrava o mouse Então, no final Beleza É, é estranho demais esse mouse Muito estranho Número 7 Tá aí Isso aqui, produção Parece uma nave espacial Isso aqui Isso é um mouse? Não me pergunto, produção Isso aqui era pra ser um mouse Então, pior É da Logitech É uma das marcas Das melhores marcas de periférico que tem Mas, fizeram um mouse desse estilo Ele vô Não, é sério Porque tem um negócio parece no asa aí Não, produção Isso aí é o clique 1 e clique 2 Não, você fica com o dedo assim, produção Mas eu vou ficar com o dedo assim, produção Vai quebrar o dedo Vai quebrar o dedo Meu Deus do céu Eu acho, produção Acho que isso aqui é o futuro Você dá um clique Bola de cristal Não é lua, né? Eu errei Número 6 Tá aí Produção Isso aqui não só é o mouse Mas é o mouse Que você pode transformar em suco Você pode encher de algum líquido Ou assoprar E inflar ele Aí você usa Com o suquinho Bebe um pouquinho Fica meio murcho Mas pode guardar como? Tirando o suquinho dele E enrolando aqui O computador aqui Ah meu Deus É cada coisa É cada coisa Não E o melhor de todos Esse mouse aqui Era pra ser sério Como assim sério? Era pra vender mesmo, produção Tipo assim Tem um negócio inovador Usa seu computador Tomando suco Sem se levantar Nossa Meu Deus do céu Como é que Os caras desses São um gênio, pessoal Pô, gênio, viu? Alguém comprou um negócio desse? Sei lá Se bem que tem gente pra tudo, né? Número 5 Top 5, produção Começou Vai ficar assustador agora, produção Tá preparada? Você vai ter que dormir hoje Com a luz acesa Depois de ver esse vídeo aqui Vamos lá Aqui tá de boa ainda Olha só esse mouse Ah, legalzinho Não, é assim Era legal Se você levasse em consideração Que o clique 1 e clique 2 O clique dupla esquerda e direito É frente e trás Ah, como assim? Aqui ó Primeiro clique é na frente Ou até atrás Então não é um dedo e um dedo assim É na frente e atrás Então já começou a incomodar Segundamente É um negócio pontudo Que você vai ficar ruim de segurar É ficar incomodando, entendeu? Então, obviamente Esse negócio Por mais que seja criativo Interessante Nossa E quem nunca pensei Que é um cursor do mouse Com o símbolo de um cursor? Mas Na vida real Não funciona Só se fosse do lado, né? Os cliques, né? É, aí poderia ser Mas na ponta, não Número 4 Aí, produção Isso é um mouse Em forma de boné Tem aquele boné New York? Sim Não, fizeram mal Não, e o pior é Pô, parece um boné não Parece que tá ruim, né? Se não fosse que era um boné Não sabia que era um boné não Mas é, pô É um boné Aí, se ruim É porque você fica como assim Com o carro Assim e fica assim Com a bolona sua mãe Fica lá de fundo Aí ia incomodar Isso não é ergonômico Aí, não sei como o pessoal Criou esses mouse estranhos Não sei se está nem vendendo Mas aí, tá aí Acho que é o campeonato O pior mouse de todos Eu acho que temos um vencedor No primeiro lugar Mas calma lá Número 3 Tá aqui, produção Isso aqui é o mouse Personalizado Do estilo cyberpunk Com o cérebro dentro Aí fizeram tipo Esses ferrinhos aqui Você encosta o ferrinho Aí ele considera Que fosse um clique, entendeu? E o pior Até a cordinha Parece uma corda mesmo de punk Não Tô fora Tá fora Tchau Era que não ia ficar assustada Aí, ó Isso aí, qual o quarto, né? Só o terceiro Tá Tem coisa pior? Você pergunta Tem coisa pior? Tem! Você está preparando a função? Não, mas antecipação Para a próxima Imagina só Você pegar um negócio desse Alto que só Para poder clicar assim Eu não sei Qual foi a Objetivo de criar um mouse desse Ah, de enfeite É, você é de enfeite Eu sei Porque para usar isso aí Ninguém usaria Eu nunca usaria Número 2 Ai, que nojo São dois dedos Não Calma lá, produção Calma lá Deixa eu dar o zoom aqui Para você ver Produção, embaixo Tem uma boca aberta Isso aí é uma boca Ai, que nojo Vai ter pedadelo É o pior Fizeram o mouse Com dois dedos Como se não baixasse Dois dedos feios Que só Assim, não sei se isso realmente Foi produzido Mas isso aqui é um molde Como seria um mouse Entendeu? Aí Não sei se lançaram Mas Daí Esse mouse Tem até uma tatuagem em cima O mouse está no dedo do pé Coisa feia da puta O mole deve estar no pé assim não, produção Não é meu O meu é mais bonito Meu Deus Pesadelo Minha cunha grande Número 1 Produção Você está Bem da saúde Você não tem nenhum problema Psicológico Que você pode ser afetada Depois de ver Esse aqui Creio que seja forte Cenas fortes Sim Nós queremos ver O mouse E está aí O mouse Ai, que nojo Não, meu Deus A necessidade Cabeça para baixo Foi? É A minha cabeça para cima É assim, ó Ah É bom Para poder fazer Medo dos outros Ai, mas você vai na faculdade Esse pessoal Aprende pegar o mouse Aqui Pega o computador Pum Eu pego o rato Ai, meu Deus Tá aí É um mouse Diretamente Um rato Bom, se eu fizesse fofinho Esse aí está feio Esse aí parece uma ratazana Parece aqueles ratos Que morreram Poldo no esgoto É, parece mesmo Aí É assim, produção Pergunta Como é que é esse negócio aí Não sei Não, acho Deve ser Nas ureinha Deve ser os cliques Não sei Meu Deus Até onde a humanidade chegou Para criar um mouse Nesse estilo Porque pensaram O pior Está sendo a bunda dele O cabo, né O rabo O rabo O rabo é o cabo O rabo é o cabo Meu Deus do céu É um trocador O rabo é o cabo Imagine só Eu não acredito Pessoa Pensou assim Caraca Mouse É rato em inglês Por que não fazemos O rato Plim Plim Fiquei milionário Não Passei vergonha O rabo não acha Alguém comprou Algum copado Deve ter comprado Eu gosto de ver animais mortos Na minha casa Aí comprei Entendeu Mas como é que Pessoa comprou Um mouse Que é um rato Mas um rato Que fofinho Branquinho Tudo bem Mas esse rato Velho De esgoto Não é rato preto Mas tudo bem Meu Deus Tem ratos mais bonitos Até na vida real Tá aqui Olha outra foto Do cara pegando Aí Mãe Tá aí pessoal Esses foram Os 10 mouses Mais feios Que eu já vi Na minha vida Que eu fiz uma pesquisa Aqui Se você gostou Desse vídeo Quê que gostar Aqui embaixo Também Se você Viu outro mouse Mais feio Que esse Comenta aqui embaixo Que vai que eu faço Uma parte 2 E obviamente Eu vou poder acompanhar Mais vídeos Como este E fazer o que produção Se inscrever Se inscrever no canal Se inscreva no canal Dragatoriais Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E falou E falou Tchau Tchau Tchau